Deus é pra todos Hoje acordamos de novo E quem encontra Se manifesta Maurinas Supe, barba livre pra quem tem dinheiro Faça, faça bebê Faça bebê Exindicado na técnica Caché, vou esquentar Calma, mamãe Isso é taxa Ele puxa, ele medo, uai 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 Ele tá aqui, papá Ele tá aqui, mamãe Ele não morou Ele não morou Ele não morou Ele tá aqui, papá Ele dá aqui, mamãe Ele é meu grande, pa Eu te espero aqui, solta Quer acordar é viver, vem com tudo pra não esquecer Toque da face, você vai aprender Ei, 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 mamãe, ei, 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 mamãe, ei, ei Fute canalha, fute canalha, fute canalha, fute canalha Ele puxa, ele meia, ele puxa, ele meia, ele puxa, ele meia E dentro aqui, papai, dentro aqui, mamãe, dentro aqui, mamãe Ei, não bolou, ei, não bolou, ei, não bolou, não bolou, ei, não bolou, não bolou E dentro aqui, papai, dentro aqui, mamãe, dentro aqui, mamãe Esse é o toque que mata, você esquece o seu banco de baga Olha, dama atira, olha o trão pra atira Não bolou, e aí, não bolou, não se massa muito Demora, distância, o gachudo gosta E aí fã da boa esperança, solta Galo Music